Olá pessoal, eu sou o Hollywood da Voz de Azeroth e neste vídeo eu contarei a história de Anduin Lothar, que é considerado por muitos o maior herói que a aliança já teve. Esta história complementa as muitas outras que eu já apresentei aqui no canal. Se esta é a sua primeira vez visitando a Voz de Azeroth, dê uma olhada na playlist de lore do canal, que está numerada em ordem cronológica para um melhor entendimento. Ajude a Voz de Azeroth a crescer, compartilhe, inscreva-se e deixe seu like. Seja patrão do Hollywood e patrocine através do Patreon ou do Padrim. Também mando um salve especial aos patrões do Hollywood. Anduin Lothar nasceu 51 anos antes da Primeira Guerra. Ele foi criado no reino de Azeroth, hoje chamado de Reino de Vento Bravo. Lothar cresceu entre a corte e a realeza e foi amigo do futuro rei de Vento Bravo, Lainivrim, e também de Medivh, que veria a se tornar o Guardião de Tirisfal. O trio viveu muitas aventuras juntos nas regiões selvagens do reino durante a infância. Com a chegada da vida adulta, Lothar alistou-se no Exército de Vento Bravo e rapidamente subiu ao ranking de Guarda de Honra do Rei. Anduin então é nomeado Cavaleiro, sobre o ranking de Membro da Irmandade do Cavalo. Esse era o nome antigo dos Cavaleiros de Azeroth, ou Cavaleiros de Vento Bravo. Você decide. Na Irmandade, mais uma vez Anduin torna-se o mais notável dentre os Cavaleiros. Quando a invasão órquica teve início e a Horda de Blackhand atacou a Bastilha de Vento Bravo, Anduin foi o primeiro na decisão de revidar o ataque. Nessa época, o rei que governava Vento Bravo era o pai do Lainivrim, o rei Adamant Vrim III, e ele compartilhava do ponto de vista de Lothar e pede que suas terras sejam libertadas dos orcs. O rei morre sem ver o seu desejo realizado, um fato que não ficaria dessa maneira por muito tempo. Lainiv assume a coroa e dá continuidade aos trabalhos de seu pai, enquanto a batalha contra os orcs continuava. O novo rei nomeia Lothar como o seu tenente de armas e, juntos, lideram os exércitos de Vento Bravo contra a Horda. Durante este período, a Horda foi mantida cercada no Pântano das Mágoas. Lothar recebe a notícia que um livro de grande valor para os clérigos de Vila Norte havia sido roubado. Este livro, chamava-se Tomo da Divindade, era utilizado no treinamento de paladinos. Até este momento, os paladinos não existiam e, sem este livro, eles também não viriam a existir. Sabendo que o livro havia sido roubado por um bando de ogros bandidos, Lothar lidera uma expedição a seu esconderijo. Este se localizava em Serro Oeste, nas Minas Mortas. O líder do bando, chamava-se Turok, e frustra a tentativa de Lothar de recuperar o Tomo da Divindade. Ao invadir as Minas Mortas, Anduin e seus soldados são cercados e aprisionados. Este aprisionamento duraria 20 longos meses, onde muitos de seus soldados foram sendo assassinados lentamente, até que Lothar e os sobreviventes acabam sendo salvos por tropas de Vento Bravo. Ele recupera o Tomo da Divindade, que retorna ao Reino de Vento Bravo e ao Mosteiro de Vila Norte, onde pertencia. Lothar então recupera-se e retorna a liderar os Exércitos de Vento Bravo. Ele recebe a visita de Hadgar, o aprendiz de seu velho amigo Medivh, que o informa que o Grande Feiticeiro havia traído a humanidade e invocado os Orcs para o mundo de Azeroth. Leni não acreditava que o Feiticeiro o trairia e achava que suas ações brevemente seriam justificadas. Ele confiava na fidelidade de Medivh e achava que seu exército e a ajuda de seu amigo Feiticeiro seriam suficientes para acabar com a Horda. Forçado a escolher entre seus instintos e a lealdade ao rei, Lothar decide seguir seus instintos e lidera uma pequena tropa com destino a Karazhan, com o objetivo de matar Medivh em sua torre. Neste grupo estavam também Hadgar e Garona, que havia ajudado o aprendiz de Medivh, passando a ele informações sobre a invasão da Horda. Sem muita dificuldade, eles conseguem invadir a torre do guardião e confrontar Medivh. Hadgar consegue esfaquear o guardião de Tirisfal no coração, enquanto Anduin Lothar corta sua cabeça com um golpe certeiro de espada. Infelizmente, para Azeroth, a morte de Medivh não havia parado a destruição e o massacre promovido pela Horda. Lothar e seus guerreiros partem de Karazhan com destino a Vento Bravo, na esperança de poupar a perda de mais vidas na sua cidade que uma vez fora linda. Mas, ao invés disso, ele chega à tarde demais e encontra o reino em ruínas. A Horda continuava a destruir as áreas ao redor do reino de Azeroth e a tomá-las para si. Após o assassinato do valoroso rei Laine, o povo de Vento Bravo foi obrigado a se esconder. Lothar e seus companheiros fizeram um juramento de recuperar a sua terra natal a qualquer custo. Sabendo que o reino de Vento Bravo estava perdido, ele declara a derrota e decide salvar o que sobrou de seu povo. Anduin reúne todas as tropas e civis que sobreviveram e lidera-os a um êxodo em massa através do grande mar com destino a Lordaeron. Com o rei morto e o príncipe Varian ainda sendo um menor de idade, cai sobre Lothar a responsabilidade de guardar Varian até a maioridade. Ao chegar na corte do rei Terenas de Lordaeron com Varian e o arquimago Hadgar, Lothar conta sua história para todos os presentes. Com eloquência, Lothar consegue unir os reinos humanos em um conselho onde o seu amigo Terenas cria a Aliança de Lordaeron. Terenas também contata os Altos Elfos que enviam um pequeno contingente de suas tropas com o simples intuito de pagar uma dívida de honra, não acreditando na ameaça que era a Horda. O clã do Martelo Feroz, dos anões do Ninho da Águia, haviam sido atacados pela Horda e decidiram juntar-se a Lothar. Assim também fizeram os do clã Barba Bronze e os gnomos de Kasmodan que foram expulsos de suas terras pelos avanços da Horda. Lothar tinha grande experiência na arte da guerra e seu conhecimento no combate a orcs era notável. Os reis do norte não sentiam-se confortáveis em colocar suas tropas no comando de outros reis. No entanto, Anduin era uma peça neutra nessa batalha e é nomeado como o supremo comandante das forças da Aliança. Durante seu tempo em Lordaeron, Lothar recebe a visita de Alonsus Faol, já com a idade bem avançada. Ele revela a Lothar que estava muito deprimido com a queda do Mosteiro de Vila Norte. Neste meio tempo, Alonsus havia fundado a primeira ordem de paladinos da história de Azeroth e põe à disposição de Anduin Lothar, que aceita e rapidamente nomeia Turalyon seu segundo em comando. Se quiser saber um pouco mais sobre a história de Alonsus e de Turalyon, vou deixar os links na descrição. Lothar também nomeia seu amigo Almirante Daylin Proudmoore, Uther e Hardgar como seus tenentes. Lothar tinha 57 anos de idade na época que os orcs alcançaram a costa de Lordaeron. Durante o curso da Segunda Guerra, ele liderou seus exércitos de batalha a batalha com honra e habilidade. Depois das vitórias navais do Almirante Daylin e da retirada da Horda das regiões de Lordaeron, Lothar lidera os exércitos da Aliança ao reino de Kasmodan, onde ele encontra-se com Muradin e Bran. O exército continua pressionando a Horda ao sul até chegar ao Pântano Negro. Lothar vendo que a Horda se encontrava em uma situação complicada, reúne suas últimas tropas e consegue empurrar os exércitos inimigos ao ponto da Horda ter que retornar ao Reino de Vento Bravo e tomar refúgio novamente no Pico da Rocha Negra. Durante o ataque, uma emboscada da Horda separa Anduin de seus soldados, o deixando sozinho no que talvez tenha sido a maior batalha da história de Azeroth. No meio do tumulto, ele é forçado a entrar em combate com o temível Orgrin Dunhammer, o Martelo da Perdição, que agora comandava a Horda. Após uma longa e cansativa batalha, Lothar foi derrotado em um combate um a um. Após sua espada ter sido partida pelo Martelo da Perdição, seu crânio foi esmagado por um poderoso golpe desta arma lendária. No entanto, alguns acreditam que Dunhammer não foi justo em combate e que Lothar teria sido assassinado após ter sido emboscado por um grupo de guerreiros da Horda. Com certeza, com a nova série Chronicles, a Blizzard dará uma interpretação final a esta morte, pondo um ponto final na discussão entre Aliança e Horda. Durante os eventos do jogo Warcraft 2, na missão Assault on Black Rock Spire, Lothar é atraído para uma armadilha numa tentativa de negociar a paz com os Orcs no Pico da Rocha Negra. O jogador é enviado à montanha assumindo que o pior ocorreu com Lothar, pois ele não dava notícia há dias após a sua ida. Alguns segundos após o início do nível, Lothar e as suas tropas são massacrados por um grande grupo de ogros e trolls e não há nada que o jogador possa fazer para salvá-lo. Anduin não viveria para ver a sua terra natal livre do controle dos Orcs e reconstruída, mas uma grande estátua de pedra foi erguida em homenagem a seu último ataque ao Pico da Rocha Negra e ainda encontra-se firme nos estepes ardentes, apontando sua espada desafiadora para a montanha. O legado de Anduin Lothar vive em todas as pessoas livres de vento bravo. O filho de Varian Vryn recebeu o nome de Anduin em honra a este grande herói da aliança. Outra homenagem a Lothar foi o nome dado à primeira expedição de Azeroth a cruzar o portal com o objetivo de destruir o mal em seu lar. O nome dessa expedição era Filhos de Lothar e eles passaram um bom tempo na Fortaleza da Honra em Terralém preparando seus planos. Neste local há um monumento em sua homenagem chamado Monumento ao Comandante Supremo que diz Em memória de Anduin Lothar, Comandante Supremo da Aliança, um homem que sacrificaria tudo por seu rei, seu povo, seu lar. Que todos os inimigos conheçam nossos nomes. Que nossos aliados honrem nossa passagem. Nós somos os Filhos de Lothar, General Turalian. Dentre as armas usadas por Anduin Lothar estão a grande espada real que era empunhada anteriormente pelos reis da linhagem Vryn, a Kelsaran. Uma montante que Lothar encontrou com Laine e Medivh em uma das suas aventuras durante a adolescência. O interessante é que em World of Warcraft existe uma espada chamada Ashkendi. Uma montante da Irmandade que dropa do Nefarian, que muitos interpretam como uma referência à Irmandade do Cavalo. Aquela do início da nossa história. Além disso, na descrição diz que no punho da arma encontra-se as iniciais A e L. Anduin Lothar? Provavelmente. A espada pode ter tido a sua aparência alterada por Nefarian, pois muitos acreditam que Kelsaran e Ashkendi são dois nomes para a mesma espada. Alguns pensam que Ashkendi é a perdida grande espada real de Vento Bravo. Outro fato curioso é que o cinturão que pertencia a Lothar havia ido parar nas mãos de um grupo chamado Crimson Ring, sem tradução em PT-BR, que é uma rede de combatentes gladiatoriais até a morte do submundo que operava em Orgrimmar, e mantinha em seu armorial uma espécie de Hall das Lendas. O cinturão foi clamado por Varian Vrim, na época conhecido como o Gladiador Logosh. O Gumi de Lothar é um machado que está no jogo, porém não está mais disponível para novos jogadores. Esta era uma das recompensas que vinham no baú após matar o Anubarak na prova do cruzado com 10 jogadores. Então essa, meus caros, é a história de Anduin Lothar, o lendário herói da Aliança. Com este episódio, eu termino a maior parte da história da Primeira e da Segunda Guerra de Warcraft, através do ponto de vista da Aliança. Você gostou da história de Anduin Lothar? Gostaria de saber sua opinião sobre o vídeo nos comentários abaixo. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, ajude o canal A Voz de Azeroth a crescer, patrocine. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Olá, meu caro sombrio. Se você gostou desse vídeo, considere dar uma olhada na playlist de lore do canal. Tenho certeza que vai encontrar algo que vai prender a sua atenção. E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma